Então vamos começar a nossa aula de hoje Agradecendo a Deus por mais um dia de vida Agradecendo a Deus por essa semana que se inicia Que seja uma semana abençoada para todos nós Que ele nos dê uma mente brilhante Que a gente possa aprender muitas coisas Não é mesmo? Guardar todas as coisas no nosso coração Vamos agradecer pela nossa saúde E pela saúde da nossa família Vamos agora cantar a nossa musiquinha da oração Cinco dedinhos nessa mão Outros cinco aqui estão Vou juntar os meus dedinhos Para fazer uma oração Papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje Abençoe o papai, a mamãe e todos nós Faça de mim uma boa criança Educada, obediente, inteligente e mansa Em nome de Jesus, amém Bom dia, amiguinhos Bom dia, amiguinhos, como vai? A nossa amizade cresce mais Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, amiguinhos, como vai? Você Hoje é dia 14 de setembro De dois mil e vinte Segunda-feira Hoje é segunda-feira Que dia mais feliz Quantas coisas bonitas Jesus fez Por mim, dó, ré, mi, fá Fá, fá, fá Dó, ré, dó, ré Ré, ré, ré Dança, fá, mi Mi, mi, mi Dó, ré, mi, fá Fá, fá, fá Bom dia, Marcelo Bom dia Vamos agora fazer a nossa chamadinha Eu vi a Sofia lá na porta da escola Esperando o Felipe Pra brincar de bola Os rindo, lê, lê Os rindo, lê, 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 lá, lá Eu vi o Bernardo lá na porta da escola Esperando o David e o Pietro Pra brincar de bola Os quindolelê, os quindolelê, lalá Eu vi a lara lá na porta da escola Esperando o bichande pra brincar de bola Os quindolelê, os quindolelê, lalá Eu vi a Luísa lá na porta da escola Esperando o bichande pra brincar de bola Os quindolelê, os quindolelê, lalá Eu vi o Gregorila na porta da escola Esperando a Helena pra brincar de bola Os quindolelê, os quindolelê, lalá Eu vi a Manuela lá na porta da escola Esperando o Joaquim pra brincar de bola Os quindolelê, os quindolelê, lalá Eu vi o Marcelo lá na porta da escola Esperando a tchataá pra brincar de bola Os quindolelê, os quindolelê, lalá Vamos agora contar quantos amigos estão participando da nossa aula hoje Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, nove, dez Onze, doze, treze. Treze amigos, que legal. Vamos então agora bater treze palmas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Muito bem. Hoje é segunda-feira. Nós não tivemos aula nem sábado e nem domingo. Então hoje é o dia de contar novidade. Alguém tem novidade para contar? Sim, então nós vamos contar. Vamos começar aqui com a Sofia. Pode falar, Sofia. Ô, tia, eu vou na piscina da Luísa, que eu nadei na... Não, é na casa da água, porque a Luísa estava lá no sítio. Porque a minha bici vai demorando. Ela vem correndo, ela vai colocar o biquíni e entrou na piscina só comigo. Entrou na piscina com você? Que legal, hein? Fala, a Ana Luísa não estava aí. A Ana Luísa não estava aí. Só entrou a Ana Beatriz. É só entrou a Ana Beatriz. Ah, que legal, Sofia. Você se divertiu muito? Eu diverti. Que bom. Terminou? Fala, Sofia. Eu não. Vamos agora ouvir a Helena. Fala. O que você assistiu? Fala o que você viu. Pode falar. Tem novidade, Helena? Eu tenho. Quatro mamães. Nossa, tudo isso eu não falo. Fala. Fala do balanço. Lindinha. Fala que você viu um desenho. Eu vi um desenho da Super Poderosa. Isso dá lindinha e dá docinho. Isso. Viu o desenho. Olha, você gostou do desenho? Gostou muito com o João. Gricô de balanço com o João. Isso, né? E também, eu não comi balanço ontem. Porque eu não comi. Porque tinha almoço ontem. Então, aí eu não comi pizza. Ah, sim. Que delícia, hein? Eu tenho que não faço nada. Tá bom. Fala, Flávio. Terminou? Terminou. Não. Terminou sim, Helena. Não. Eu tenho uma novidade. Outra novidade. Não. Não, Marta. Fala. Não. Tem não, tia Tata. Tata bom. Grégory, você tem novidade? O dedo foi na pedra, Maria, do letão. E aí, a mãe não pegou o meu cachorrinho. Você se divertiu? Aham. E eu pulo, ele não pula, pula. E aí... Legal. Um monte de cachorrinho. E aí, ele... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero os cachorrinhos na mesa. Fala que era da Patrícia Canina. É. Legal, Grégory. Vamos agora, então, ouvir o Bernardo. Tem novidade, Bê? Tem mais novidades? Tem. Eu quero... Eu quero... Olha que legal, Bernardo. Aqui, ou tem mais novidades? Tá, vamos ouvir a Luísa. Oi, tia. Oi, Lu. É. O papai encheu a minha piscininha. Pra mim ficar. E a gente cobriu ela com lençol de... Com lençol de elástico. Que legal, Lu. Fez muito calor, né? Sim. Terminou? Pode falar. Olha esse lápis lendo de lhama. Deixa eu ver. Olha esse lápis lendo de lhama. Lindo mesmo, Luísa. Bora pra você caprichar na letra, hein? Terminou, Lu? É. Eu nem usei ele ainda. Então, hoje você pode usar, hein? Vamos agora ouvir o Vitor Daniel. Tem novidades, Vitor? Eu ia à piscina. Eu brinquei com essa piscina. Eu ganhei outra novidade. Qual é a outra novidade? Então, fala. Nada? O ar e o sal é o que eu tenho com a minha carne. É o carril. E eu faço que se alguém... Acabei. Muito bem. Acabei. Muito legal, Vitor. Davi e Pietro, você tem novidades? Fala aqui. Sim. Pode falar. Eu fui na piscaria, peguei dois peixes, é de lápia e ali ele vai pegar o Altair, né? Nossa, que legal, Davi. O lagarto. O lagarto, fala. Ele é esse tamanho. Olha lindo. É mesmo? Você não ficou com medo, não? É. Muito legal. Eu vou pegar ela. Não adianta. Você é corajoso. E ele foi na água e foi no mar. É mesmo? Que legal, Davi. Ele meteu o pé. E aí eu fiz que era o... A tilapinha, veio uma tilapinha assim. E aí o meu papel guardaia. E agora eu colho a tilapinha. Muito legal, Davi. Muito divertido o seu fim de semana. Terminou? Sim. Bom, tá. Vamos agora ouvir o Richard. Tem novidades, Richard? Vou te falar. Eu vou ir na quadra, no meio de 50, no peito de cora. Nossa, quanta coisa! Que legal! Quem que você viu? Vem. Viu, ah? É mesmo, Richard. Eu fiquei feliz de te ver, sabia? Tem mais novidades? Não. Então tá bom. Vamos ouvir a Lara. Tchau, Tata. Oi. Ontem eu fui na natação do... No final de semana. E no fim do domingo, eu fui na minha piscina. Aí, no final de semana, eu fui em uma natação nova. Que eu aprendi a nadar. e tinha brinquedos. Que legal, Lara! Você se divertiu? Sim. E eu fui na piscina ontem. Tava calor, né? Eu fui na piscina ontem. Tava. Verdade. Eu já terminei a novidade. Então tá bom. Vamos ouvir a Manu. Tá bom. Alí, Alí. Alí. Um dia, meu dentinho ficou assim, molinho. Ficou com o dentinho molinho, Manu. É assim mesmo, sabia? Sim. Daqui a pouco vai ter uma janelinha aí. Aí depois de ele, vai cair. É, e depois nasce outro E depois eu vou colocar meu dentinho debaixo do penaviceiro E o que vai acontecer? O dente vai vir, aí a fada do dente vai vindo Isso mesmo, Manu Legal, terminou, Manu? Terminou Então tá bom, vamos ouvir o Felipe O que você ganhou? Eu vou colocar aqui pra tia Tata Mas fala o nome do bichinho, qual que é? Tia Tata, eu ganhei o Gisele Routo, o porrom E também eu fiz o baquiosauro Olha o tamanho do baquiosauro dele Olha! Muito bem, Felipe Fala pra tia Tata aqui, eu tô com a sorvete Eu tomei sorvete também Que delícia, hein? Isso Fala pra ela, só isso? Só isso Então tá bom Vamos agora ouvir o Marcelo Hoje a Tata, eu fui na piscina Que legal, hein? Tava calor Foi Eu coloquei a música do doce moque Oi? Eu coloquei a música do doce moque É mesmo? Você se divertiu? Que legal, Marcelo Eu posso cantar um pedaço da música do doce moque? Pode Solta um pedaço da música do doce moque Então vai Terminou? Então tá bom Joaquim, você tem novidade? Eu tenho Eu fui na cachoeira ontem com o meu pai Eu fui na cachoeira Com o meu pai e com a minha mãe Fui na cachoeira Que legal, Joaquim Que refrescou, né? Ela é um dendibóia Ela é muito funda É mesmo Tem que tomar cuidado, né? É É, por isso que eu tenho Por isso que eu fui na bóia Isso mesmo Muito bem Terminou? Terminei Então tá bom Todos contaram? Sim Legal, amigos Quantas coisas, né? Vocês fizeram no fim de semana Agora, a Tata vai falar pra vocês O nosso versículo dessa semana Que diz pra nós assim Você será como um jardim bem regado Como um manancial Cujas águas nunca faltam Tá? Na nossa Bíblia Em Isaías Capítulo 58 Versículo 11 Então tá dizendo pra nós, né? Que nunca vai nos faltar nada Né? Nós seremos um jardim bem regado Então daremos bons frutos Né mesmo? E nós vimos que nós seremos abençoados Não é verdade? Muito bem E hoje nós vamos então agora Conhecer uma letrinha nova Nós vimos semana passada A letra S Hoje nós vamos conhecer A letra T A letrinha T A letrinha T E pra escrever a letra T Não tem voltinha Só tem risquinho Nós vamos fazer um risquinho Nós vamos fazer um risquinho Pro lado E depois outro risquinho pra baixo Um risquinho deitado E um risquinho E um risquinho em pé Então essa é a letra T A letra T E hoje E agora nós vamos ver o que que começa com a letra T A Tia Tatá vai colocar algumas figuras Pra te ver Joaquim Só pode abrir o microfone Quando você levantar o dedinho Combinado? Então vamos lá Só um minutinho que vai aparecer aí Vamos ver o que que começa com a letra T A letra T Apareceu Então a figura A primeira figura que nós estamos vendo É a figura de um tomate Vocês vão repetindo as palavrinhas com a Tia Tatá Pra gente observar o sonzinho da letra T Que tem que ser assim Que tem que ser assim, ó Tá bom? Tomate A palavra tomate tem duas letras T Que está de vermelho Pra vocês verem Tomate Tomate Outra figura Tubarão Começa com a letra T Tapete Tapete Também começa com a letra T E tem duas letra T E tem duas letras T também na palavrinha Tapete Quando a gente vai falar uma palavrinha com a letra T Quando começa a palavra T Quando começa a falar T Quando começa a falar Tapete A nossa língua encosta lá no dentinho Pra fazer o som Então A próxima figura é um Tatu Tatu Também começa com a letra T E tem outra letrinha T A outra sílaba Então são duas letras T Na palavra Tatu A próxima palavra A próxima figura É a figura de um Telefone Telefone Começa também com a letra T Temos também um tigre T Tigre Começa com a letra T A próxima figura É a figura de uma Teia Teia Começa com a letra T Joaquim Joaquim Liga o seu microfone Por favor Obrigada Então a gente tem a figura de uma Teia Que começa com a letra T E temos também uma tesoura Tesoura Começa com a letra T Então nós vimos várias figuras E começam com a letra T Tesoura Teia Teia Tigre Telefone Tatu Opa Tigre Telefone Tatu Tapete Tubarão Tubarão E tomate 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 Qual a letra T T Tia Tia Eu tenho um telefone de brinquedo da Lívia que tem filha E eu tenho a minha tesoura Tratou Muito bem Tratou 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 de brinquedo do Rumble Muito bem, Lara Parabéns Telefone Tesoura E tratou Manu Você tem, Manu? Sim Pode falar Tartaruga Tiara Tartaruga Toca Tiara E também Telhado E trem Muito bem, Manu Parabéns Tartaruga Toca Tiara Telhado E trem Muito bem Parabéns, Manu Felipe O que você tem? Igual o tapete Mostra pra tia Tatar O que é isso aqui? Não tem Trem Nossa tartaruga pra tia Tatar Não é pra brincar não Pra mostrar Fala Isso aqui é o que? Tartaruga Muito bem Tartaruga É o tênis É o meu tênis Isso aqui É o meu tablet Fala o tablet Eu posso Então tá Só isso? É só Então só Tia Tatar Muito bem Parabéns Parabéns Tablet Tênis Trem E tartaruga E tartaruga Olha Olha O tia Tatar Olha O tia Tatar Olha O tia Tatar Olha Que grande Esse t-rex Tô tia Tatar Tia Tatar É o tia Tatar Carabéns Felipe Vamos ouvir o martelo Eu trouxe um termômetro 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 Parabéns Parabéns Marcello É Tinti Vamos ouvir o Richard Esperava Esculpa O Deus dos Amigos E também Tripé Que usa pra gravar Mamãe usa pra gravar Tripé Isso Muito bem Dá pra aumentar Muito bem Parabéns Richard Vamos agora ver O Davi Pietro Tem Davi Fala Mostra pra ela Tesoura Trampa Aqui ó Tela 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 Muito bem Muito bem Fecheiro E agora Tranco Tranco Muito bem Davi Parabéns Muito bom Vamos agora ver a Luísa Uma tesoura Uma tesoura 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 Uma tartaruga Muito bem Muito bem Muito bom Lu, parabéns Parabéns Vamos agora ver o Bernardo Uma tesoura Uma tesoura Uma tesoura Muito bem, Bernardo Parabéns Vamos agora ouvir o Gregory Tigre 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 Muito bem Tigre tesoura Parabéns Gregory Vamos agora ouvir a Sofia Vamos agora ouvir a Sofia Uma tinta Uma tesoura Uma tesoura E uma touca Touca E o que mais? E esse aqui Uma tartaruga Muito bem Muito bem Que linda Parabéns Tôpia É tanta coisa Tanta coisa Que começa com a letra C Uma tesoura E uma tartaruga Muito bem Tudo que começa com a letra C Parabéns Agora vamos ver a Helena Vai, mostra Tesoura Pênis Tiara Tiara Da mamãe Muito bem Tinha de cabelo Da mamãe Muito bem De papelão Do João Do João Taboada Taboada Muito bem Helena Parabéns Parabéns Vamos agora ouvir o Vitor Daniel Tesoura Tua Retoura Tua Tua Tomate Tomate Tua Delícia otras Tava e cego Tava e cego Tava e cego Tava e cego Muito bem Tua 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 Legal, Vitor! Parabéns! Todos os amigos falaram? Sim. Quanta coisa, né? Que começa com a letra T. Vocês estão muito espertos. Estão de parabéns! Agora nós vamos fazer a nossa atividade no livro, na página 36. O número 3 e o 6 juntos. Página 36. Ok? Vamos lá. Nós vimos, né, semana passada, a estação de tratamento de água. E a sigla ETA, que é a primeira letrinha de cada palavra. Então, vou ler o que está nessa página para vocês. Crianças, vocês perceberam que ao cobrir os pontilhados do nome da estação de tratamento de água, e na sigla ETA, tem uma letrinha que ainda não aprendemos. Esta é a letrinha T. A letrinha que nós conhecemos hoje. Veja como pronunciamos e escrevemos a letra T. Cubra os pontilhados com giz de teira. Então, da letrinha T maior, pode cobrir com giz de teira. Se não tiver, pode ser lápis de cor. Tá? E depois, embaixo, com lápis de escrever, vocês vão cobrir os pontilhados e continuar escrevendo a letra T no espaço que está vazio, que não tem pontilhado. Então, vamos olhar a forma correta de fazer a letra T. Tem um pontinho vermelho para vocês verem por onde começa. Página 38. 36, amigos, desculpa. Por nada, já é. Isso, muito bem, Grego. Por nada, já é. Obrigado. Muito bem, Sofia. Muito bem, Luísa. Muito bem, Felipe. Muito bem, Vitor Daniel. Muito bem, Marcelo. Muito bem, David Pietro. Muito bem, Manu. Muito bem, Richard. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem, Helena. Terminaram. Terminaram. Esperar um minutinho. Muito bem, Lara. Muito bem, Bernardo. Ok, amigos? Todos terminaram? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos fazer uma brincadeira. A Tia Tatá colocou umas bolas aqui, umas bexigas e dentro de cada uma tem uma figura que vocês vão me dizer qual figura que é, tá? Que começa com a letra C, que começa com a letra C, ok? Vamos fazer a letra T no ar, amigos? Ó, com o dedinho. Primeiro, o risquinho deitadinho. E depois? Isso. Muito bem. Muito bem. Letra C. Então, a Tia Tatá vai chamar um amiguinho de cada vez, tá? Pra escolher uma bola, a cor, né? Pra gente ver. Estourar, tá? E aí, o amigo abre o microfone na hora, que a Tia Tatá fala. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o Gregorio. Pode falar uma cor, Gregorio. Abre o microfone, Gregorio. Amigo. Fala, filho. Azul. Azul. Vamos ver. Qual figura nós temos na cor azul, Gregorio? Fala pra Tia Tatá. Tesoura. 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 Muito bem. Começa com a letra... C. D. Isso. Muito bem, Gregorio. Vamos agora com o Richard. Pode falar uma cor, Ri. Azul. O que é, Ri? Você está dando pra ver? Teia do Homem-Aranha. Muito bem. Uma teia. Começa com qual letra? Teia do Homem-Aranha. Teia do Homem-Aranha. Teia do Homem-Aranha. Teial se nuh. Teia do Homem-Aranha. Teia do Homem-Aranha. ноcha. Eu acho que eu não gosto de estourar A Tia Tatá estoura Você fecha o microfone, tá bom? Fala uma cor pra Tia Tatá Fala só a cor Eu gosto da rosa Tá bom, fecha seu microfone aí Rosa Vamos ver qual figura que tem aqui Pode abrir seu microfone, Lara O que é isso aqui, Lara? Água Com uma torneira Isso, muito bem Uma torneira Torneira Começa com a letra T Felipe Escolhe uma cor, Felipe Escolhe a cor Vermelho Vermelho Vamos ver O que será que eu deixo aí? O que será que saiu aqui com o Felipe? O que é, Felipe? Muito bem, tigre Começa com a letra T A letra T Agora com a letra T Vamos agora, Marcelo Escolhe uma cor, Marcelo Finalmente Talvez Finalmente Vai Então é a lua verde Verde Vamos ver O que é, Marcelo? Tatu, tatu Muito bem O tatu que começa com a letra Que começa Com a letra T Muito bem Davi Pietro Vai, escolha a cor, Fih Eu quero o vermelho Vermelho Vamos ver O que será? Eu O que é, Davi? Tambor Muito bem É aquele que fez Eu Fala Fala alto, fala ouvi Tambor Então, vou Muito bem, Davi Começa com a letra T Começa com a letra T T Isso, parabéns E umas coitinhas Pra bater É verdade Pra levantar Isso mesmo Luísa Fora uma cor, Lu Vermelho Tomate Tomate Muito bem Tomate Começa com a letra T T Muito bem, Lu Helena Helena Olha uma cor Eu vou querer Aquelas lá Eu vou querer O branco Branco Muito bem O que é, Helena? Tubarão Muito bem Tubarão Começa com a letra T Muito bem, Helena Sofia Escolhe uma cor Eu quero um branco Um branco Um branco Vamos ver qual desenho Vamos ver O que é, Sofia? Esse é o tênis Muito bem Tênis Começa com a letra T T Muito bem, Sofia Muito bem, Sofia Vitor Daniel Escolhe uma cor Se a Cacá Eu gostei Porque quando o mundo escolheu a minha cor Perfeito Eu gostava de vermelho Escolhe Ah, mas não tem problema Olha, a aranja e verde é muito legal também Muito bonita Qual que você quer? Eu gostava Fala, Sofia Fala, Sofia Fala, Sofia O que será que tem aqui com o Vitor, hein? Não sei se eu vou errar Você vai acertar Vamos ver Quem? Quem? Fala, Bouto, pra escutar Quem? Quem? Muito bem Tren começa com a letra Fala, T T T Muito bem Agora, Bernardo Escolhe uma, B Verde ou laranja, T? Verde Verde Vamos ver E será que saiu aqui com o B? E será que saiu aqui com o B? T T Tartaruga Tartaruga Muito bem Tartaruga começa com a letra? T T Muito bem Muito bem Manu Tem a cor laranja, Manu Eu quero a cor laranja Muito bem Vamos lá O que será que saiu aqui com a Manu? Telefone Telefone Começa com a letra? O seu nome O seu nome começa com a letra T Verdade T de telefone E T de te atacar Muito bem, Manu Amigo Amigo, todos foram? Parabéns, então, para o pré-1 Vamos bater palmas para o pré-1 Muito bem Letra T Que nós aprendemos hoje E agora Nós vamos Ouvir Uma história Que será contada pela família do nosso amigo Gregory Do nosso projeto Luz do Mundo Eles vão contar para nós hoje uma parábola Então, agora, nós vamos prestar bastante atenção Na historinha que o nosso amigo vai contar para nós Gregor, é a hora que tiver Ok? Pode abrir o microfone, tá? E pode falar Então, hoje a gente vai contar Bom dia, amigos Bom dia a todos A gente vai contar A parábola de que, Gregor? Dois caminhos A parábola dos dois caminhos E esses caminhos A gente faz uma comparação Da nossa vida A um carrinho Porque o carrinho precisa de andar por alguma estrada Ele é bom Esse caminho é o caminho largo Da desobediência Isso O caminho largo É o caminho da desobediência O que acontece? Quando a gente não obedece o papai A mamãe A gente anda pelo caminho largo Onde as coisas são todas fáceis Só que o caminho Ele leva a gente a algum lugar E esse caminho largo Leva a gente a um caminho Um caminho sem saída Sem saída Então, a gente, às vezes Tem que parar Lembra que a Tia Tata Ensinou pra gente No semáforo Tem as cores A gente tem que, às vezes Parar Prestar atenção Pra gente pegar O nosso caminho O nosso caminho Percebido O caminho certo E, às vezes A gente encontra Algumas dificuldades Porque o caminho certo É um caminho estreito Ele é afetado Às vezes O nosso carrinho Não tem nem como passar Direito Porque, às vezes A gente fica triste também Porque, às vezes Vem as dificuldades E, como o carro Precisa, às vezes De parar no posto E abastecer A nossa vida também é assim Aonde a gente busca Esse abastecimento, Grela? Na igreja Na igreja Na nossa família Só que, agora A gente está vivendo Um momento difícil Que é o momento Da pandemia Onde, às vezes A gente não pode Ir na igreja Mas, na Bíblia Fala que a igreja Também somos nós Então, às vezes Na nossa casa Quando a gente faz A nossa oração Com o papai Com a mamãe Até mesmo Quando a gente Inicia a nossa aula Que a Tia Tatá Fazer oração Com a gente Todos juntos Não é, Grela? E a gente sabe Que esse caminho Estreito Ele é difícil Mas, a gente Ganha um grande presente Quando a gente Chega no final dele A gente tem Uma recompensa Grandiosa Para a nossa vida Todo mundo gosta De presente Não gosta? Então, às vezes A gente percorre o caminho Com muita dificuldade Mas, quando a gente Chega no final dele Tem algo muito bom Esperando por nós Não é? Então, o Grego Vai mostrar pra gente O que a gente Encontra Quando a gente Percorre esse caminho Estreito Que, às vezes Nem sempre É tão fácil Né? Mostra pros amigos Grego O que a gente Encontra no final Desse caminho? Jesus! A gente encontra Jesus Que é nosso Refúgio É nossa proteção E é nossa Fortaleza E só com Jesus Que a gente Consegue Seguir nessa estrada Que, às vezes Nem sempre É fácil Mas, com a ajuda De Deus E de Jesus A gente vence E chega no final dela Com bastante alegria E história Né? Então, essa foi a história Que a gente Escondeu, né? A Tia Tia respondeu Pra gente E é com muita alegria Que a gente Vem contar Pra vocês, amigos Agora, vamos contar Quem gostou Quem gostou da história Bate palma Quem gostou da história Quem gostou da história Se é compartilhada Quem gostou da história Agora, antes, legal Legal Muito obrigada Obrigada, gente Muito bem Legal, amigos Nós adoramos Gregory Parabéns Parabéns Ô, Rafaela Oi Vê só se você consegue Virar o seu A sua câmera Pra gente tirar uma foto Sim Mas, deu pra todo mundo ver? Eu tava Deu pra ver Eu consegui ver direitinho Então, tá bom Já tava viradinho Vai estar Distrito Caminho lá Eu vou pegar Aqui, filho Segura aqui, ó Segura aqui E aqui, Greve Você segura Aqui Isso Pega o caminho lá Tira perto Aí Vê se deu, Tia Isso Olha pra cá, Greve Mais uma Muito bem Parabéns Parabéns Obrigada Obrigada Vamos bater palmas, amigos Com a história que o Gregory contou Pra sua família Olha Muito legal, né, amigos? Então, com essas histórias Com essas parábolas Nós estamos aprendendo Que a gente tem que Guardar, né? Todas essas parábolas Essas historinhas No nosso coração Não é mesmo? Contar pra vovó Passar, né? Pros nossos amigos Né? Tudo que a gente Tá aprendendo Que com certeza Deus está muito feliz Com a gente Com a nossa família Não é mesmo? Muito bom, amigos Depois vocês desenham O que vocês gostaram Dessa parábola, tá bom? E agora, então, nós vamos terminar a nossa aulinha de hoje Amanhã A Tia Tatá espera todos vocês aqui novamente Combinado? Beijo Beijo, amigos Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau, amigos Tchau Tchau, feliz Tchau 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 Tchau, amigos Tchau, amigos Tchau 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 Beijo Até amanhã Tchau, Richard Tchau Tchau Até amanhã Tchau, Tia Tatá Tchau, Tia El Deus abençoe, até amanhã Amém, Deus abençoe você também Um beijo Beijo, até amanhã Até amanhã